Alô, alô pessoal, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Se és novo aqui, sei muito bem-vindo. Eu espero que tenhas vindo para ficar. Espero que gostes dos meus vídeos. Se não és novo aqui, já sabes... Também. Já toda a gente sabe o drill. Muito obrigada por teres voltado. E vamos a isso. O vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que finalmente o vídeo das compras que eu fiz no Brasil, pessoal. As coisinhas que eu comprei no Brasil. Obviamente, vocês já sabem que a maioria das coisas que eu comprei foi o quê? Make-up. Obviamente, porque, you know, tinha que ser. Há muitas marcas brasileiras que nós não conseguimos adquirir cá em Portugal. Então, havia muita coisa que eu já tinha visto youtubers brasileiros a utilizarem em vídeos. E eu queria muito, muito experimentar. Então, paradise there, obviously. E outro ponto, obviamente, para nós, para nós, lá as coisas são super baratinhas. Convertendo os reais em euros é tipo super barato para nós. Claro que para eles é um bocadinho mais caro. Mas, para nós, as coisas ficaram super, super em conta. Então, eu fiquei super contente e trouxe, assim, umas coisinhas. Eu coloquei tudo dentro aqui deste taquinho. Mas eu comprei em três lojas diferentes. Sempre que me dá a espécie de loja. Boca Rocha. Que eu adoro o atendimento. Adoro em todas. E comprei mais, vou-vos mostrar, sem ser a maquilhagem, vou-vos mostrar mais duas coisas, três. E, portanto, então, se querem ver o que é que eu comprei no Brasil, não se esqueçam de, antes, subscrever aí no canal. Esse botãozinho vermelho não custa nada. Bora lá, bora lá, bora lá. Já chegámos aos 500 e agora vamos chegar muito mais além. E, já agora, muito, muito obrigada por todo o carinho, todo o feedback que vocês têm dado no vídeo do nosso primeiro encontro. Tem sido maravilhoso. Tem sido, mesmo, amazing. Nós temos amado. Eu, assim que puder, eu vou tentar responder a todos os comentários, todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido. Tem sido fantástico. Muito, muito obrigada. De coração, significa muito para nós os dois. A sério, pessoal. Estou super feliz, super contente em todos os sentidos. Oh my God. Ok? Vou parar por aqui. Não se esqueçam de dar aí o vosso big, big thumbs up, porque é super importante de seguir nas redes sociais, que é tudo. Debra rebou, estou de pegado, portanto, não há o que enganar. É muito, muito fácil. Vou deixar tudo aí, na caixinha de descrição, em baixo. E, agora sim, se querem ver o que é que eu comprei no Brasil, é só seguirem. E eu vou começar pela típica, entre as coisas do Brasil, que os portugueses e os europeus compram quando vão ao Brasil. Porquê? Porque é muito mais barato lá. E eu estou a falar, obviamente, de Havaianas, pessoal. Se vocês seguirem os meus stories, que eu sei que muita gente seguiu, que toda a gente estava a adorar os meus stories. Inclusive, tenho pessoas que dizem que era uma novela. Portanto, tem aqui. Vocês sabem que eu comprei estas Havaianas. Da Wonder Woman. Eu achei-as super bonitas. Eu estava super indecisa, porque havia tantas para onde escolher e havia tantas tão giras, que eu adorei. E eu fiquei indecisa. E eu acabei para escolher estas, porque eu achei lindíssimas. Que são, assim, um pé de cada cor. E são da Wonder Woman. E eu achei tão lindas. Então, eu tive que ir comprar. So, yeah. Só comprei umas, porque depois comprei umas para o meu pai, para a minha irmã, para a minha mãe. Então, para mim, só trouxe umas. Depois, eu comprei. Aqui, na minha cidade, pelo menos, não há loja de tecidos. Então, é muito complicado para adquirir um fundo para os meus vídeos, quando eu quero uma coisa diferente. Então, lá havia imensas lojas de tecidos. E eu comprei dois tecidos de cores lisas, para poder utilizar os meus vídeos. Que eu acho que são cores que eu acho que me ficam super bem. E que eu tenho visto pessoas utilizarem. Então, eu adorei. E eu trouxe duas cores. Sendo que uma, é esta cor assim. É tipo um cinza. É uma espécie de um cinza. Que eu acho que vai ficar super bonito em câmera. Depois, com uma luz a incidir por baixo, assim. E vai ficar super bonito. E vai combinar com quase todos os looks. Porque é uma cor, assim, mais simples. Mais neutra. E a outra cor foi a laranja. Que eu achei super bonita. Eu, inclusive, sigo vários youtubers que utilizam muito fundo de laranja. Uma delas é a Tina. Tina ralada. Que eu gosto muito. Às vezes tem a Niki Tutorials. E eu achei uma cor super bonita. Então, vamos experimentar. Em breve, vocês verão como fica. Porque eu vou utilizar nos próximos vídeos. Obviamente. Então, pessoal. Eu... Claro que eu sim. A primeira coisa que eu estava mais para comprar era make-up, obviously. E havia uma loja que eu já conhecia, lá em Salvador, por causa da Shakira. Se vocês não conhecem a Shakira, a Shakira Menezes é uma youtuber brasileira. Bastante conhecida. E ela é brutal. 5 estrelas. Portanto, pessoal, vocês vão lá assistir. Porque a Shakira é o máximo. Vocês têm que assistir. Portanto, Shakira Menezes, beleza exterior. É muito fácil. É só pesquisarem. Vocês vão lá encontrar. E ela é brutal. Adoro os vídeos dela. Vocês vão ver. Vão se fartar de rir. E ela faz maquiagens, tipo, brutais, lindíssimas. Portanto, eu vou deixar o link na descrição. Tá, pessoal? Então, eu conheci a loja que é a JNE, bijuterias. Que havia em Salvador por causa dela. E foi a primeira loja de maquiagem onde eu fui. Obviamente. Mas eu não vos vou mostrar o que eu compro por cada loja. Porque não vai ficar muito complicado. Eu vou-vos mostrar coisas... Vou-vos mostrar o que saiu do saco. E depois fui à Boca Vermelha. Que também é em Salvador. Estão todas em Salvador, obviamente. Não sei de Salvador. A Boca Vermelha. Que era uma loja um bocadinho mais carota. E depois fui à Boca Roja. E em todas as lojas fomos atendidos super bem. Adorei o atendimento. Inclusive, na Boca Vermelha, a menina que me atendeu foi super simpática. Eu acho que o modelo é francial. Não tenho a certeza. Mas se estás a ver, este país de engano. Obrigada. Adorei muito o atendimento. Então, vou-vos mostrar, finalmente, o que eu comprei. Em todas estas lojas. Bora. Obviamente, que coisas que eu tinha que comprar eram paletas, não é? Sombras. E então, eu comprei estas três da Ruby Rose. Da Ruby Rose. Como vocês quiserem dizer. Ruby Rose. Como vocês dizem aí. E eu comprei estas três. Que é a B-Natural. Que é assim... É tudo mates. Estão-nos assim mais neutrozinhos. Mais lisos. E é tudo mates. Comprei na JTNE. Estas três comprei na JTNE. Foi logo no primeiro dia que eu fui. À loja. Be Reloaded. Que é assim. Tem dois super bonitos. E a Be Butterfly. Eu agora não vou fazer swatches. Nem vou abrir as coisas. Porque depois vou fazer um vídeo a testar todos estes produtos. Que em princípio será o próximo vídeo. Portanto, é só ficarem atentos a isso. E já agora deixem aí nos comentários. Às vezes vocês querem ver este vídeo ou não. Eu sei que vocês querem. Porque eu estou ansiosa por isso também. Bastante. Estou super ansiosa por testar. E eu sei que elas são dupes de paletas e mais caras estrangeiras. Portanto, super, super, super ansiosa por testar estas babies. Também da Ruby Rose. Eu comprei, obviamente, a paleta de iluminadores. Uma das mais recentes. Que saíram há pouco tempo. Esta é a Magic Happen. Paleta de iluminadores. Eu comprei esta porque foi os tons que eu mais gostei. Eu adorei este laranja que está aqui. Inclusive, já vi swatches dele e achei lindíssima. Eu acho que vai ficar lindíssima. E ela custou-me R$23,99. Portanto, isto em euros é uns 6 euros. Pessoal, yeah. E as paletas de sombras foram R$19,99. Portanto, é menos de 6 euros. Como podem imaginar. Eu converti isto. Estava sempre a fazer conversão. E eu pensava assim. Porque isto é mesmo barato? Depois, eu comprei também de uma marca que tem sido muito falada. E é super baratinha lá. Sei lá, para nós ainda mais. Obviamente. Que é a Belly Angel. Eu comprei esta paleta de sombras. Que acho que é um dos mais recentes lançamentos. Se não estou em erro. E, obviamente, que eu ia à procura daquela de 28 cores. Que é super falada. Mas eu não encontrei lá de nenhum. Mas se vocês quiserem, eu ia de encontrar. E ia pedir ao Mike para me trazer. Porque eu quero muito aquela paleta. Porque eu vejo muitas boas reviews dela. Então, eu trouxe esta. Que eu achei que tinha tons lindíssimos. Este prateado aqui. Então, acho que foi o que me fez apaixonar por ela. Então, eu estou super ansiosa para testar. E ela foi R$24,99. Portanto, R$6,00 e pouco. What a deal. Seriously. Estou mesmo super ansiosa. Eu adoro estes. Pois, produtos para o rosto. Eu comprei também o pó da Ruby Rose. O pó facial. Que é este. O meu. Eu trouxe o tom PC03. A menina estava lá na loja. Inclusive, estava a exagerar um bocadinho. Eu nunca ponho tanto pó com tela. Não estava a pôr. Então, ela dizia que achava que era muito escuro ainda para mim. Mas não. Só. Eu gosto de usar assim mais escuro. Eu já sou pálida. Não gosto de pôr um pó que me faça ainda mais pálida. E eu normalmente uso o pó só mesmo para matificar a base. Não o utilizo para ficar ali mesmo. E ela estava a exagerar. Se eu utilizasse o pó como ela me estava a pôr. Eu ia acabar pôr este pó em 2, 3 dias. Meu Deus. Mas pronto. Eu trouxe então o número 3. Estou bem ansiosa por testar. Também. The Belly Angel. Este duo de iluminador e contorno. Que é assim. Isto vem tudo dentro dos pacotinhos. Porque eu não abri nada disto. Porque eu só vou abrir quando fizer o vídeo. Então, ele é assim. Ele foi 14,50. Portanto. Isto foi o quê? Uns 3 euros? Se calhar. Se calhar nem tanto. Não sei. Não sou, gente. Mas provavelmente. Depois. Comprei de uma marca que eu acho que é nova lá. Que é a Miss Larry. Este iluminador solto. Este pó iluminador solto. E eu estou super ansiosa por testar. Porque nós fizemos swatches. Já fizemos swatches lá na loja. E achámos que era lindo de morrer. Isto é o mais claro. Que é o 1. E havia o 2. Que era para pelas mais escuras. Eu adorei. Adorei, adorei, adorei. Portanto. Estou super ansiosa por testar. Este glow. Eu acho que glow é das coisas que eu tenho mais neste... Depois. Comprei de Tracta. Que era uma marca também bastante falada. Para ele ter as mais carotas lá. Eu comprei um blush. Eu acho que aqui vou para vocês verem melhor. É na cor 07. Se não estou a erro. Aqui diz. Textura suave. Efeito leve. Assim. Um rosinho assim. Meio pêssego. E assim. Não sei se vocês conseguem ver bem. Um rosinho assim meio pêssego. Super levezinho. Eu também não gosto de blushes muito acentuados. Só uso mesmo para dar uma corzinha. Para parecer um bocadinho mais saudável. Então estou super ansiosa por testar. A menina testou lá na loja. Testou-me no rosto na loja. Mas obviamente eu quero testar agora eu, não é? Com a make completíssima. Comprei também da Tracta. Um batom líquido. Mate. Batom líquido mate. Longa duração. Cobertura ultra perfeita. Eu comprei este tonzinho assim. Que é um nude. Assim meio rocheado. Meio acastanhado. Não gostei de explicar. Mas é aquele tipo de tons que eu adoro. E isto é o Tulle 37. Não sei se conseguem ver daí. Mas estou super ansiosa por testar. Obviamente. Eu há tons. Comprei ainda uns quantos. Uns 3 ou 4. Também da Tracta. Eu comprei o Corretivo. Que é um dos mais falados. Mais conhecidos. Acho que é um dos melhores. Pelo que eu fui dizer. Então eu comprei. Este é na cor claro. Mas eu ainda assim acho que é um bocadinho escuro para mim. Mas pronto. Rezemos para que não. Para que dê certo. Porque não tem como voltar lá gente. Agora não. Então é efeito mate. Oil free. É assim. Se aparece essa por de certo. Comprei também a base da Vult. Que é das bases mais conhecidas. E que eu mais ouço falar na internet. Eu fui assim um bocadinho mais. Por ouvir falar na net e tal. Eu queria. Eu ia com o pensamento de comprar uma coisa. Para cada passo de make up. Para fazer uma make completa. Acabei por comprar isso. E comprei um bocadinho mais de cada coisa. Não sei. Basta eu comprei uma corretora também. Mas de olhos e iluminadores. Eu comprei mais. Não é gente. E batom também. Porque é aquelas coisas que eu mais gosto. Então pronto. Então eu comprei essa da Vult. Comprei no tom R15. Pessoal. Eu espero que isto seja o meu tom. O Mike testou lá em mim. O tester. E realmente aquilo que vimos. Testámos aqui. A cor parecia excelente. Então vamos lá ver agora no teste. Se vai ser ou não. Então é este aqui. Base líquida HD. Alta cobertura. Vocês já sabem que eu adoro alta cobertura. Vamos lá ver então. Se isto faz Jesus. Comprei o primer da Ruby Hosen. Que é. Photo loving primer. Eu acho que ele é tipo uma espécie. Eu acho que ele é um dupe de um primer qualquer muito conhecido. Que eu agora não lembro qual é e não tenho. Faz lembrar também um da NYX. Que também é dupe de outro. Que eu agora não consigo. Não sei se é da Nars. Não sei. Sei que ele me faz lembrar algum primer desses conhecidos. E parece-me também uma textura assim muito fixe. Tipo latex. Qualquer coisa assim. E são perfeitas. Ou a vez as imperfeições 100%. Portanto. Super excited. E este foi 13,80. Algo se eu não estou a dizer o preço. Porque já não tenho o preço. Eu comprei também. Este primer de óleo da Ruby Rose. Que tem esse. Tem tom. Não é? Para ficar assim no cor da pele. Eu acho que só havia um tom. Não tinha vários tons. Então eu estou a assistir. A única que havia lá. Espero que não fique muito escuro para mim. Whatever. Diz. Primer de óleo. Fixação. Definição. Durabilidade. Portanto. Super excited. Eu gosto sempre de ter uma base. Que me tapa as veias dos olhos. E que não fique. Só primer. E que tenha cor também. Porque. Para não se ver as veias. E essas coisas. Então. Sou bem ansiosa para testar. Este foi 7,50. Tudo super baratinho. Pois. Eu comprei este. Eliminador líquido. Da Belly Angel. Que eu já ouvi muita gente. Também falar bastante bem dele. E ele. É. Eliminador líquido. Que dá à pele. Um brilho bonito. E renovado. Esta das coisas. Que eu tenho mais ouvido falar. E que tem havido. Um feedback super super positivo. Sobre este produto. Então. Estou super entusiasmada para testar. Vocês sabem que eu adoro. Eliminador líquido. Eu adoro o meu da. Iconic. Eu ganhei aqui um batom. Que foi na boca vermelha. Eu ganhei. Por ter atrapassado um X de valor. Tinha direito de arrebentar uma coisinha. Vocês vão ver no vlog. De certeza. Então. Eu ganhei um batom. Eu ganhei este batonzinho. Que. É um tom tipo. Castanho. Eu não os consigo. Dizer. Então. Eu consegui abrir aqui. E o batom é assim. Esta marca não conheço. É da. Marchetti. É assim. Tipo. Um marronzinho. É assim. Um marronzinho. Também quero muito testar. Porque eu adoro este tipo de tons. E o seguinte. Não foi oferta. E depois. Por último. De batons. Eu comprei dois. Da Bruna Tavares. Vocês sabem que é Bruna Tavares. Vocês claro que sabem. Da Pausa para Feminices. E ela tem. Umas três ou quatro linhas. Diferente de maquilhagem. Tem o Pausa para Feminices. Tem a Bruna Tavares. E tem a Bruna Tavares. Acho que é assim. Este é da linha Bruna Tavares. Bato nos líquidos. Que eu fiquei super contente por obter. Porque eu adoro a Bruna Tavares. Adoro. Adoro. Então. Eu comprei dois tons. Um deles é metalizado. O outro é só mate. Este aqui é o Notícia. Que é o mate. Normal. Que é assim. Tipo. Um marronzinho. Acho que é um marronzinho. É um nudezinho. Assim. Tipo marron. Não sei se vocês conseguem ver. Por causa do packaging. Com florzinhas. Mas. Vocês vão ver nas vídeos que eu vou testar. Porque hoje eu vou fazer vídeos. Eu testarei isto tudo. Se não for tudo num vídeo. Até este no outro. E o outro. É um metalizado. Assim. Rosa. Escuro. Metalizado. Super bonito. Adorei. Que se chama Raquel. Raquel. Este é para ti. E é super bonito. Porque a menina lá da loja. Da Boca Roxa. Estava a utilizar. Amar. E a minha sogra gostou. E depois eu também realmente vi. E adorei. E eu tive que comprar para mim. É tudo cruelty free pessoal. Portanto. E é esse. De produtos. Tenho mais três. Para vos mostrar. O resto é ferramentas. A máscara de pestanas que eu comprei. A máscara de Cilius. Que é da Louis Anse. Havia várias desta linha. Da linha de Mulheres Incríveis. Havia várias. E eu escolhi o efeito de volume. Porque eu. Quem é que não adora o volume das suas pestanas? Eu comprei então este. Que é o Hyper Volume. E foi R$12,99. Também super baratinho. Super necessidade por testar. Ok. Eu só não comprei pestanas pessoal. Não comprei pestanas falsas. Nem cola. Nada disso. Porque eu tenho aqui bastante já. E já tinha muita coisa. E mesmo assim já estou a despesa mais na mala. Portanto. Whatever. Pois também da Louis Anse. O segundo. E só comprei dois produtos da Louis Anse. Que comprei foi. Este produto para as sobrancelhas. Que é o Brow Double Effect. Que é um lápis de sobrancelhas. E o fato de lembrar aquele Brow Wiz da Anastasia. Assim. Super necessidade por testar. Eu espero que tenhamos acertado na cor. A minha sobrancelha. Eu e o Mike tentámos lá ver e perceber. Eu acho que sim. Que era esta. E foi R$12,50. Também super em conta. Por último. De produtos de maquilhagem. Comprei essas lágrimas de unicórnio. Que têm sido super faladas. Que é da Cat Make. Que têm sido super faladas. Agora há pouco tempo saiu um que é oil free. Mas onde eu comprei só havia este. E não tem problema. Porque a minha pele não é muito oleosa. sem mista. Então. Eu comprei este. Super necessidade por testar. Ok pessoal. Ele disse que é um primer embolizador. E óleo iluminador. E ele também tem partículas de glitter. Pessoal. E se nós mexermos. Ele vai juntar tudo. É muito fixe. Muito, muito bom. Super necessidade por testar isto tudo. Por último. Vamos passar para as ferramentas pessoal. E os quantos pincéis. Mas antes de mostrar os pincéis. Eu vou comprar os produtos. Para lavar pincéis. E não só. Eu comprei esta esponjinha. Na JNE. Que foi R$7,50. Super em conta. Sim. Super igual ao Beauty Blender. É de uma marca que eu não conheço. Que eu não sei. Mas estava lá. E eu achei super bofinho. E eu gostei desta cor assim. Cor de pele. E então vamos testar o vídeo. Para aí. Outro coisinho destes. Da esponjinha. Para passar o pincel. Para tirar a cor. Este aqui é diferente. Daquilo que eu tenho. Da Brush Tools. Este é da Macrylan. E este aqui. Até tem outra parte. Que eu acho que ele está. Tipo uma espécie de espumazinha. Que eu ajudo a limpar o pincel. Isto é para limpar o pincel instantâneo. Para a gente não perder muito tempo. Quando não temos muito tempo. Para limpar o pincel. Mesmo que dá a limpeza a fundo. Passamos aqui. E ele tira a cor. E tentamos utilizar outra cor. Isto dá muito jeito pessoal. Eu adoro. Este aqui até me parece mais resistente. Do que o meu. Estou super ansiosa por testar. Pois comprei este coisinho também. Da Macrylan. Que é um tapete de silicone. Para limpar os pincéis. Que é como aqueles da Sigma. E os da Sigma são muito caros. Este aqui foi super em conta. 20 e 50 reais. Ou seja. Foi menos de 6 horas. Eu sei que 24 reais. Dava 6 horas. Portanto. É menos de 6 horas. Portanto super em conta. E em forma de coração. Eu não tinha reparado. Ele tem ventosas. Para nós. Pularmos lá no lavatório. Depois passámos os pincéis. Isto é super bom. Isto dá muito jeito. Mesmo. Muito jeito. Por último. Mas não menos importante. Obviamente. Para acharem que eu dou isto. Ah. Os pincelitos. E então vamos agora. Aos pincéis. Ok. Só. No rosto. Eu comprei só um. Que é da Macrylan. Ele até foi carota. Entre aspas. Não foi assim tão caro. É muito mais carota. Que aqueles que a gente consegue aqui em Portugal. Mas para eles lá é caro. Que foi 33,99. E ele é um kabuki. Assim preto. Que é muito bom para colocar a base. Eu adoro. E ele é. E depois o mais incrível disto tudo. É que ele traz disto tudo. O modo de usar. Limpeza. Contasivação. Etc. Portanto. Eu adoro muito bem. Como eles vêm super bem embalados. E como eles têm tudo escritinho cá atrás. Achei super interessante. E é muito útil. Estes que eu vos estou a mostrar agora. Foi na boca vermelha. Que eu comprei. Comprei estes dois. Assim. De esfumar. Da Ruby Rose. Isto é de cruelty free. E eu adoro. Este diz que é um highlighter diffuser. Mas ele também é um blending brush. É assim. Angulado. E depois este aqui. All over blend. Que é um assim de esfumar. Mais pequenino. E. Igualmente como o outro. Diz tudo. Dicas. Modo de usar. Etc. Este é o E37. E este é o E71. Portanto. Super ansioso a produzir isto tudo. Vocês sabem o quanto eu dou a pincel de olhos. Portanto. Primeiro a boca vermelha. E eu quando olhei para o saco. Pensei assim. Oh meu Deus. Ela pôs-me aqui uma coisa a mais. E não queria nada disto. Mas quando fui ver o talão. Não. Nina. Ofereceu este pincel. Ele não tinha dado por nada. E ele era o 8,99. Portanto. Este é um pincel. Daqueles sombras assim. Do flat. Assim mais fofitos. Mais pequeninos. Para aplicar assim. Sombras mais rentes. Normalmente utilizo estes pincel para a linha inferior. E ele é assim. E é da Macrylan também. E por último. Mas no momento importante. Eu comprei. Na boca roxa. Estes dois de esfumar. Que me fazem lembrar imensos. Da Morphe que eu tenho. E que. São os meus preferidos. Então eu achei. Mesmo super super iguais. E eu achei que. A Macrylan. É das marcas mais conhecidas de pincel lá do Brasil. E que as pessoas gostam muito. E então. Eu decidi que estes dois pincel tinham que vir para a minha coleção. O Mike só sorreia comigo. Mais pincel. Eu sei. Eu gostei de trazer estes pincel, pessoal. Eles são super super parecidos com os que eu tenho da Morphe. Estes dois. Se eu vos mostrar. Vocês vão perceber. Claro que ele agora vem um bocadinho espalmadinho. Não é? Está um bocadinho espalmado. Estar ali dentro do pacote. Mas. Eu vou vos mostrar em voz. Vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer. Estão a ver? Este é o da Morphe. Não liguem. Está todo bagalhouco. Obviamente. E este é o da Macrylan. Que eu não fico a comprar agora. Portanto. Ele é super igual. Vamos ver se faz os. A da Morphe. Os da Morphe não tem o número. Porque vêm num kit completo. Que é o. Kit Sculpt and Define. Não podem ver aí mesmo. Um dupe do da Morphe. Tanto que vocês aí no Brasil se quiserem. Eu até posso fazer um vídeo mesmo dedicado a isso. Fazer a comparação entre estes dois pincéis. E os da Morphe. Se quiserem. Deixem aí nos comentários. Para vocês verem se vale a pena adquirir ou não. E eu vou vos mostrar agora o outro. Este da Macrylan. O outro é o A12. Que é um pincel para o côncavo. Aqui diz pincel oval para o côncavo. É um pincel também de esfumar. Mas ligeiramente mais pequeno. Assim. Não tão farfalhudo. Este é o da Macrylan. Como podem ver. E este é o da Morphe. Estão a ver? Os seus pincéis foram feitos mesmo a pensar. Sendo duplos deste da Morphe. Eu só sei que quando os vi lá na loja. Eu só lembrei destes dois pincéis. E até pensei depois. Ah se for preciso nem são assim tão parecidos. Mas. Agora pondo os lá de um do outro. Vocês podem ver como eles são iguais pessoal. Iguaizinhos. Podem ver que eles são mesmo iguais. Tendo a parte em que o da Morphe está todo sujo já. Mas pronto. Podem ver que eles são mesmo iguais. O da Morphe é ligeiramente mais cordinho. Mas eu acho que este é porque também. Porque eles já devem ser utilizados muitas vezes. Muitas vezes já me estive também no coisinho de limpar os pincéis. Mas praticamente são mesmo duplos ou do outro pessoal. Portanto. Se estes pincéis foram bons. E vocês aí do Brasil. Não conseguirem agarrar aqui nestes pincéis da Morphe. Definitivamente. Com certeza vão conseguir agarrar neste da Macrylan. E eu. Se vocês quiserem. Deixem-me nos comentários. Se querem. Um vídeo. A fazer comparação entre estes pincéis da Macrylan. E estes da Morphe. Porque eles literalmente são duplos um do outro. E pronto pessoal. Basicamente foi isto. Eu espero não me ter prolongado muito. Eu tentei mostrar tudo. Assim. Um bocadinho. E super breve. Porque não quis ir muito a fundo sobre cada produto. Porque eu vou fazer um vídeo a testar. Como vos disse. Então. Se querem muito ver este vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso feedback aí em baixo. Não se esqueçam de pôr aí o big big thumbs up neste vídeo. E de subscrever ao meu canal. Porque sabem que é super super importante. Vamos lá crescer. Juntos somos fortes. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam mais uma vez de subscrever. E de seguir lá no Instagram. Muito, muito obrigada por terem assistido ao vídeo. E até ao próximo vídeo. Mua.